O Calvário segue Jesus, dia sombrio, quase sem luz, sem ser forçado, vai entre dor, levando a cruz, só por amor, rei o Senhor, meu Redentor, por meus pecados, sofrendo na cruz, Redentorado, ensanguentado, desamparado, Cristo Jesus, vai nos perdoar, ora Jesus, Enquanto o sangue chorra na cruz, sofrendo amores, vai ter um fim, ninguém no mundo nos ama assim, Vejo o Senhor, meu Redentor, por meus pecados, sofrendo na cruz, Redentorado, ensanguentado, desamparado, Cristo Jesus, eu amo a Cristo, meu Salvador, Mestre Senhor, em minha vida, o exaltarei, na eternidade, o louvarei, Vejo o Senhor, meu Redentor, por meus pecados, sofrendo na cruz, Redentorado, ensanguentado, desamparado, Cristo Jesus, Redentorado, ensanguentado, desamparado, 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 des